Nós vamos para o nosso quadro que resume tudo que é recorde no Brasil e no mundo. Bem-vindos ao E-Record, onde cada marca batida é uma história para contar. Hoje temos uma lista de feitos que vão do incrível ao totalmente surpreendente. Segure-se nas cadeiras, porque esses recordes vão fazer você balançar aí. Começando com uma viagem aos Emirados Árabes Unidos, onde a especializada em iluminação e eventos e drones decidiu iluminar os céus de Dubai. A façanha literalmente deu muito certo. Eles conseguiram obter a maior animação 360 utilizando 1.497 drones, que sincronizados projetaram a imagem de um dragão em torno inclusive de um dos edifícios. Eles transformaram o céu em um espetáculo digno de cinema. É fantástico! É recorde! Agora vamos ao veículo mais pesado puxado pelo cabelo de uma mulher. A marca surpreendente foi alcançada por Asha Rani, na Itália. Rani puxou um veículo que pesava mais de 12 toneladas com o próprio cabelo. Alguém aí acha que cabelo não é uma ferramenta útil? É porque não tinha visto essa mulher arrastar um ônibus de dois andares. É recorde! Daí pulamos para a China, onde Zhang Bin fez abdominais suspensos de cabeça para baixo. Não é apenas uma maneira de ficar em forma. É uma maneira de desafiar a gravidade. Eu, por exemplo, mal consigo fazer um abdominal no chão. Imagina 36 de cabeça para baixo. Parabéns! É recorde! Agora vamos ao Reino Unido, onde Benjamin Cruzier e sua equipe construíram uma torre de blocos de brinquedo. Ao todo, são quase 28 metros em madeira, que de tão alta quase alcançou o teto do calpão onde se encontrava. Quem disse, então, que adultos não podem brincar, não é mesmo? Pelo feito, evidentemente, é recorde! E o que dizer do nosso corredor francês, Jonathan Vero? Ele não apenas correu, mas correu em chamas. Eu mal consigo correr 100 metros sem parar para um lanche. E esse cara fez isso pegando fogo. 100 metros! 100 metros em 17 segundos! Por puro merecimento! É recorde! E por último, mas definitivamente não menos importante, na Índia, Bandit Dayagud provou que resistência ao seu nome do meio, ao ser atropelado por 376 motocicletas. E eu aqui pensando que atravessar a rua na Índia era um desafio. Bem, meus amigos, isso foi mais uma amostra do que é possível quando se tem coragem, determinação e, é claro, um toque de loucura. Fiquem ligados para mais recordes insanos, só aqui no É Record! Olha aí, gente, é recorde, arrasando sempre, toda semana, trazendo aí os destaques mundiais.